Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Olha, nem vai começar já a me xingar ou falar um monte de coisa que eu tô ridículo. Eu sei que essa touca é ridícula. É, e o clima nem tá tudo isso pra usar isso. Porém, eu estou muito solidário ao que a gente chama de outubro rosa ou outubro pink ou pink october... Whatever. Então eu acho que é hora sim de pegar e começar a usar pink. Bom, pink é uma das minhas cores preferidas. Rosa. É, nem vem começar a me encher o saco também por causa disso. Eu gosto da cor cor de rosa e acho muito legal. E a cor cor de rosa tem uma função muito especial, principalmente no mês de outubro. Se bem que eu acho que a gente tem que pensar nisso o tempo todo, qualquer mês do ano, tá valendo. Então nem começa a falar que eu tô ridículo porque eu só estou usando isso aqui nesse tom rosado pra dar um apoio às minhas mulheres lindas desse mundão de meu Deus. Então eu não vou nem ficar enrolando muito e vamos começar. Outubro rosa. Olha, não importa quando é que você tá assistindo isso. Se é em janeiro, se é em março, se é em outubro, se é em dezembro. Não importa. Basicamente, eu estou gravando esse vídeo no mês de outubro. Por quê? Outubro é o mês que a gente lembra muito das mulheres. Por quê? Porque nesse mês acontece o evento que eu já falei no começo. Dã! Outubro rosa. E o que é outubro rosa? É um nome que remete àquele laço? Sabe aquele laço cor de rosa? Você sabe, né? Então, é o mês que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama. Parece incrível, né? Que a gente ainda esteja falando sobre isso. Mas olha, é alarmante o que acontece no mundo. Infelizmente. É. Muita gente, mas muitas mulheres morrem por causa de câncer de mama. Isso acontece com homens também, sabia? Bom, o que é então o movimento Outubro Rosa? É um movimento que começou nos Estados Unidos contra a luta ao câncer de mama. Principalmente, mas a conscientização. Por quê? Porque, acredite, tem muitas mulheres que não fazem o autoexame. Elas não se tocam. Então, elas não sabem que podem ter câncer de mama. E isso mata. Mata. Então, que tal tirar a bunda gorda ou a bunda magra da cadeira e começar a fazer exame? Eu não vou falar como é que faz exame, porque eu sou uma anta em relação a isso. Eu não sei. Mas, se você também não sabe, você pode conversar com a sua mãe, com a sua prima, com a sua amiga. Sempre vai ter uma mulher que vai estar te ensinando. E na pior das hipóteses, se você for o tipo de mulher que não tem acesso a outra mulher, que detesta ter contato com outra mulher, você vai encontrar esse tipo de informação na internet. Então, se você colocar exame, autoexame, câncer de mama, sempre você vai acabar encontrando um vídeo ou algum tutorial de como se autoexaminar. Gente, esse exame é tão simples. É uma coisa tão boba. O autoexame, tá? Toda mulher, principalmente na hora do banho, ela pode estar se tocando e vendo se encontra algum carocinho. E olha, a prevenção sempre é o melhor remédio pra qualquer coisa. Porque tem muita gente que fica com aquele medo. Ai, meu Deus do céu, se eu descobrir que eu tenho uma doença, eu vou morrer. E aí, acaba deixando pra lá, porque fica com medo de descobrir que tem um exame. E aí, quando vai ver, já é tarde demais. E aí, ó... E se você percebe que você tem alguma coisa, algum carocinho logo no começo, é tudo tão mais rápido. Basta você ir até o seu médico e pedir pra fazer uma mamografia. Olha, me perdoe se eu estiver errado, eu não sou um conhecedor a fundo do assunto. Porém, como uma pessoa que dá a cara pra bater aqui, quase diariamente fazendo vídeos, eu tenho que também fazer a minha parte, né? E aí eu tenho que te alertar pra isso. Eu, graças a Deus, não tenho ninguém na minha família que teve esse problema ainda. Mas a gente conversa muito sobre isso na minha família. Porque a gente sabe que isso é um problema que tá aí, que tem que se enfrentar. Mas então, vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa? É um movimento muito legal, muito bonito até. E principalmente, que tenta conscientizar não somente as mulheres, mas também os rapazes. Porque que homem não tem uma mulher do lado? Que homem não tem uma mãe, uma irmã, uma prima, uma amiga, ou qualquer coisa. Uma chefe, qualquer coisa. Você, como homem, você conhece uma mulher. E você, mulher, você tem que se examinar. Ou tem que falar isso pra sua amiga também, né? Uma coisa que eu acho muito legal também do Outubro Rosa é que alguns monumentos do mundo inteiro são iluminados na cor rosa no mês de outubro. Você vê em Curitiba aquela casa toda de vidro, que é o símbolo de Curitiba, toda iluminada de pink. Já aconteceu, eu não sei se ainda acontece, mas eu acredito que sim, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E tantos e tantos outros monumentos ao redor desse mundão. Só pra lembrar você, mulher, e você, homem, de que a gente tem que fazer alguma coisa sim pra combater essa doença. E aí o que a gente faz principalmente no mês de outubro? A gente veste pink. Ah, você pode estar pensando, ah, que coisa mais ridícula. Primeiro não é ridículo porque cor de rosa é uma cor muito bonita e muito charmosa. Mas cada vez que você vê uma pessoa usando pink ou com um laço pink, você está remetendo aquela ideia pra pessoa de que ela tem que se autoexaminar. Você coloca na cabeça, principalmente das mulheres, de elas não esquecerem de fazer o autoexame. Isso salva a vida. A partir do momento que salva a vida já está valendo a pena. Então, é muito normal durante o mês de outubro, eu estar usando basicamente alguma peça rosa. Até a minha cueca pode ser cor de rosa. Pra quê? Porque às vezes fica saindo aquela coisinha do lado de fora, não custa nada lembrar, não é? Bom, no meio desse monte de delongas e pensamentos, o que eu quero dizer pra você é conscientize-se, tá? Faça alguma coisa. Converse a respeito. Tente entender o que é essa doença que mata tanta gente. E que, olha, se a gente fizer alguma coisa, a gente pode acabar com esse mal. Só depende da gente. Só depende da gente se abraçar, tocar no assunto que é doloroso, mas se enfrentar de cabeça erguida e estar sempre preparado. Porque quando a gente se prepara, quando a gente se mune de informação, a gente consegue vencer essa batalha. E às vezes a gente consegue vencer até a guerra. Eu sei que tem um lado chato ficar falando de estatística, mas eu vou tentar ser bem breve só pra você ter uma ideia de algumas coisas que eu achei na internet, tá? No ano de 1990. Nossa, velho, né? Pois é, mas são estatísticas. Fazer o quê? Nesse ano, apenas 8% das mulheres acima de 40 anos fizeram mamografia no Brasil. Dá pra acreditar? Bom, isso falando do sistema SUS, que cobre pelo menos 70% do público brasileiro, tá? E, olha, essa palavra é difícil, mas eu vou tentar. A susceptibilidade por câncer de mama ocorre tanto por herança materna quanto paterna. E você tem que ficar ligado, porque quanto mais casos de câncer de mama na sua família, maior a probabilidade de que outras pessoas tenham essa doença. Então, olho no lance, tá? Quando eu digo olho no lance, eu não tô falando pra você ficar olhando as peitolas. Não é isso. Eu tô falando principalmente pra você que é mulher, ficar preocupado e tá sempre fazendo o exame. E se você descobrir qualquer coisa, vai fazer uma mamografia. Gente, não tem porquê não fazer. tudo bem que pode ser caro. Isso é outra coisa que mais me assusta no país, enfim, no Brasil, no Brasil com S. Eu acho que se fosse Brasil com Z, daria tão mais certo, viu? O lado ruim é exatamente isso. 75% do equipamento pra fazer a mamografia, os mamógrafos, estão em clínicas particulares. Então, a grande maioria das pessoas que não tem um plano privado, tem que usar o SUS. E aí que o bicho pega, né? Não estou dizendo que é ruim porque eu não conheço, mas eu tô dizendo que é uma vergonha a gente pensar que só 25%, pelo menos essa é a estatística que eu li no período que eu estou gravando esse vídeo, que é outubro de 2013. Diz que só 25% dos mamógrafos do Brasil não estão em clínicas particulares. vergonha do nosso país. Mas enfim, pelo menos, mesmo sendo pouco, ainda tem esses 25%. Então, gente, não tem por que não fazer. Peça pro seu médico se autoexamine, mas faça alguma coisa e faça mamografia, principalmente se você já passou dos 40 anos. Por favor. Sabe por que eu tô te dizendo isso? Porque a gente tem muita mulher linda nesse mundo. A coisa mais linda do mundo é a mulher. Todo mundo sabe disso. Não importa se você gosta de homem, se você gosta de mulher, seja lá o que for. A gente sabe que o símbolo da beleza é a mulher. Talvez o que eu esteja falando não tenha nada a ver aqui, né? Mas o que eu quero te dizer é que mulher é a coisa mais linda do mundo e mulher tem que se cuidar. Então, para com essa ideia idiota de não quero pensar sobre isso. Ah, isso não tem importância. Tem importância sim. A precaução é o melhor remédio e a precaução cura. Bom, aí como é o tratamento caso você descubra que você tem câncer de mama? Depende porque cada caso é um caso e eu também não vou ficar falando sobre isso. Depende do seu caso. Em alguns casos também é muito importante que a pessoa tenha tratamento psicológico porque dependendo do caso você tem que tirar uma parte do seio ou total, enfim. Mas tudo tem um jeito nessa vida, ok? Tudo. O que eu quero te dizer é que apesar de ficar falando, enrolando, enrolando, procrastinando e falando sem parar o meu recado é muito simples. apoia essa ideia no mês de outubro use muita coisa cor de rosa simplesmente para lembrar as pessoas que você também apoia essa causa que você é a favor do autoexame que você é a favor da gente combater o câncer de mama. Então, ponha muitas coisas rosas na sua casa vista pelo menos alguma peça e sempre que você tiver oportunidade conversa sobre isso. Claro que você não vai chegar numa mulher e falar você está se tocando para saber se você tem câncer chega a ser ridículo mas por que não fazer um approach do tipo olha, esse mês é o mês do câncer de mama é o mês rosa é o mês que a gente está falando sobre câncer de mama como é que você lida com essa informação você conhece gente que teve esse problema é sempre importante a gente estar falando sobre isso e aqui na Austrália eu vejo isso demais as pessoas são engajadas sim, você vê cada vez mais e mais gente com pink na rua símbolos pink em tudo quanto é lugar os produtos passam a ser pink enfim, a gente tem que fazer alguma coisa para conscientizar então eu quero te pedir desculpa se esse vídeo foi chato até porque eu não sou um grande conhecedor dessa causa mas eu tenho obrigação sim de usar o meu canal de usar esse espaço para estar alertando sobre esse problema e para estar te fazendo pensar cada vez mais que isso tem cura e só depende de você só depende de mim só depende da gente então se você gostou por favor dê um like nesse vídeo porque isso vai me ajudar vai fazer com que mais pessoas assistam mesmo que seja um vídeo chato mas que pelo menos compartilhem essa ideia e se você puder dá like em tudo quanto é lugar no facebook passa no twitter dá like aí no youtube mesmo enfim passa essa ideia para frente e se você não quiser passar esse vídeo para frente passa pelo menos a ideia não custa nada você digitar no seu facebook outubro mês rosa ou brincar você sabe o que que o mês rosa significa vamos fazer com que as pessoas falem cada vez mais sobre esse assunto e vamos fazer com que as pessoas se conscientizem a respeito desse problema tá bom depende de mim e depende de você ah e como já faz bastante tempo que um personagem que veio invadir aqui o meu espaço não aparece hoje eu resolvi dar espaço para ela porque isso aqui é o que meu deus bom a gente está falando de mulher ela é sei lá mas enfim ela representa uma mulher então eu vou chamar a Edna para dar o recado final então bitch eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audícia e a gente se vê no próximo vídeo mas não desliga porque ela vem aí abafa e aí mano beleza se você não me conhece meu nome é Edna e eu sou a mais nova queridinha aqui do canal do Emerson é dá pra ver que quando eu falo não tem muita coisa acontecendo porque eu falo e a voz sai depois mas tudo bem eu tô aqui só pra te dar um recado minha querida e meu querido pense nesse mês como um mês que a gente pode fazer alguma coisa pra conscientizar as pessoas com esse problema que é câncer de mama tá então é isso faça a sua parte use rosa eu não tô usando rosa mas a minha boca é rosa ó eu fico por aqui também o Emerson já foi e eu espero que você tenha gostado desse vídeo namastê bitch tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri